Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Todas as madrugadas, nas noites turvas, do amor à dor, estudam o tempo. O rolar das ondas, o rumo dos ventos, o aviso das nuvens, sinais das estrelas. Segredos a ver revelados na hora de partir pro mar. Pode uma revia volta, turvar as águas, apagar a vista, desnortear a rota. Agitar os ventos, revoltar as ondas, avariar o barco naufraga.